Vá à feira. E por que ia à feira? Porque tem benefício, gente. Primeiro, o bem-estar, porque você respira ar puro, apoia o comércio local, você encontra os vizinhos, os amigos, principalmente quando é aquela feira, sabe? Do próximo aonde você mora, você apoia os pequenos produtores, os micro empresários e fora que você encontra valores bem conta, principalmente se você vai, sabe, naquele finalzinho de feira, como as pessoas costumam dizer, se a feira termina por volta de uma hora, duas horas, se você chegar por volta de 10, 11 horas, meio-dia, você encontra bons preços. Fica a dica. Vamos sair mais, sabe, da conexão da internet, de pedir comida e viver mais o real. É isso. Vá à feira.